21 de maio, a personalidade, 21 de maio, qual é o signo 21 de maio? No amor e no sexo, as características desse vídeo é somente o amor e sexo para quem nasceu 21 de maio. Um signo que adora um beijo na boca, adora uma massagem, adora carinho e adora receber e dar atenção. É um signo que se você não for uma pessoa inteligente, vai enjoar de você em dois minutos. Adora uma preliminar e adora uma penetração com um beijo na boca entre quatro paredes, vai deixar a sua perna bamba. É um signo tarado que ninguém fala e entre quatro paredes não tem mimimi, não tem tabu. Adora novas posições e adora novas variações. Eu vou falar para você, para você que nasceu em 21 de maio, gêmeos. No amor é sem sombra de dúvidas o signo mais atacado de toda a astrologia. Muitos dizem que são falsos e até instáveis, mas será que no amor é assim também? Se você é geminiana, pode respirar aliviado, pois a resposta é não. O que realmente acontece é que esse signo, bastante inteligente, portanto as pessoas regidas sob o sol de gêmeos, precisa ter relacionamentos que possibilitem uma grande troca intelectual. Caso contrário, simplesmente não dá certo. Gêmeos parece um signo calmo, mas ele não é nada assim. Além disso, enjoa rápido de tudo. Quem se relaciona com qualquer geminiano, homem ou mulher, precisa ser extremamente dedicado e gostar de falar bastante, porque ele possui energia comunicativa super, super forte, meu ser de luz. O sexo e o amor em gêmeos. O ar, ah, o elemento ar, sempre tão leve e surpreendente. Os namorados de gêmeos não são diferentes. Atraído por pessoas criativas, o crush de gêmeos tem paixão pelo intelecto, está sempre buscando novidade. Atenção, ama quem desafia ele mentalmente, mas, meu ser de luz, preparado para o enigma? Mas calma, nem só de agitação. Eles vivem carinhosos e amorosos, gostam muito de ficar grudadinhos em casa também. Já no sexo, não podemos dizer a mesma coisa. Na cama, ele foge de uma rotina. A cada transa, se possível, de um jeito diferente. Até o que falou no seu ouvido ou do dia, já dirão outras coisas. E eles têm jeito, sempre um jeitinho novo de fazer amor. Sempre se renovando e inovando, coisas novas para fazer a dois. Nada que pareça que a relação está parada. Também são apaixonados por zonas erógenas. Massagens preliminares, são duas coisas que o geminiano nunca, nunca dispensa. Velas, beijos, excitações e sim, muito carinho. Tó, são alguns dos produtos e algumas coisas que podem fazer o mozão de gêmeos dar uma pausa para curtir. E como curtir? Amantes da emoção, eles amam o seu coração. O corpo nunca passa batido. Eles adoram o toque, adoram o cheiro, um bom perfume, um bom creme corporal. Famosos pelo troca-troca em relacionamentos. Se você fisgou um, tu é bom, hein, meu ser de luz? Segura ele. Oito curiosidades que só o signo de gêmeos pode fazer por você no amor. Adora fazer seu parceiro sorrir ao contar suas histórias. Quando ama de verdade, é capaz de se dedicar intensamente. Sente uma certa dificuldade em expressar e demonstrar a fé. As suas mudanças de amor costumam estragar momentos prazerosos. A sua vida social é sempre motivo para brigas em seus relacionamentos. Ao longo da vida, pode se casar inúmeras vezes, infinita em alguns casos. E é conquistador e geralmente pode ter uma enorme lista de pretendentes. Oferece inúmeras incertezas para a vida do seu par. É possível prever seu comportamento. O que você precisa saber sobre o signo de gêmeos? São pessoas que precisam de muitas novidades o tempo inteiro. De informações, variedades, de conhecer gente nova. Na melhor das hipóteses, o geminiano é adaptável, observador e sensível. Na pior das hipóteses, o geminiano é disperso, nervoso, inconstante. Quando pensam, são rápidos, espertos, inclinados a aprender de tudo. Quando agem, são espontâneos, faladores, além disso, são capazes de improvisar. E donos de uma lábia excelente. Oito verdades que provam que se você for geminiano, você vai se identificar. Existem momentos em que você, nem mesmo você, se entende. Você ama a sensação de liberdade e detesta ser controlado ou controlado. Você tem um incrível poder de persuasão. Pensa numa lábia boa. Você é naturalmente curioso e tem uma mente agitada 24 horas por dia. Você adora se divertir, sair e estar acompanhado dos seus amigos. Mais do que conversar, gosta de ouvir e de saber as últimas novidades. Você costuma ser bastante indeciso e tomar uma decisão pode ser terrível. Você varia de humor com frequência, sendo considerado louco por alguns ou até uma delícia por outros. Meu ser de luz, você é de gêmeos? Você nasceu nessa data? O que eu falei fez sentido para você? Sim ou não? Deixe nos comentários e também curta, compartilha. Se inscreva no canal que eu fui direto para o conteúdo sem enrolação. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Mike, com aquele beijo. E eu fui! E eu fui!